Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8, diz a palavra Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos não são os meus caminhos Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos O que seria de nós, se vivêssemos apenas o fruto daquilo que os nossos sonhos podem conceber O que seria da gente, se fôssemos exatamente aquilo que nós sozinhos planejamos Aonde chegaríamos ou aonde estaríamos Posso te dizer uma coisa? Se você fosse fruto só do que você pensa, você seria fruto só daquilo que você olha Ou só da realidade que enxerga Nossa maior dificuldade para viver novidade de vida, é enxergar o novo Porque nós, basicamente, não sabemos nada sobre a vida Se eu, Dave e Leonardo, fosse a cópia daquilo que sonhei para viver Nunca estaria na frente de vocês gravando essa mensagem Se você fosse a cópia do que criou de expectativas No final de 2018 Para viver o que você viveu em 2019 Você não teria a quantidade de livramentos que recebeu Você não teria vivido a quantidade de milagres que viveu Quantas coisas aconteceram e você nem soube que aconteceu Mas que Jesus estava te guardando para que você pudesse viver aquilo que Ele sonhou para você Sabe qual é o problema? É que todas as vezes que paramos para sonhar, sonhamos sozinhos Todas as vezes que paramos para planejar, planejamos sozinhos E agora é o último dia do ano E talvez você está caindo nessa besteira de dizer O ano de 2020 será melhor do que o de 2019 Mas eu quero te dizer Será melhor do que você imagina Há promessas e profecias E no nome de Jesus eu quero profetizar sobre você 2020 não será bom 2020 será muito melhor do que você imagina Jesus já preparou tudo para você Os caminhos, os livramentos, as tempestades e as calmarias Não esqueça, na tempestade Ele é a calmaria E na calmaria Ele se torna a tempestade Para você se lembrar que tudo é dEle, por Ele e para Ele 2020 será melhor do que você imagina Porque Jesus está preparando tudo para você Escute Em 2018 Por volta do dia 6 ou 7 de janeiro Eu criei um projeto Eu criei um projeto de gravar um Oito mensagens de pregação E colocar no Youtube Aí eu pensei Eu vou fazer assim Desse jeito Porque Jesus não me falou como Mas me falou o que queria E aí eu criei um plano E eu criei um Número plausível de alcance Quanto tempo Aí eu me lembro que eu cheguei No lugar onde a gente gravou a primeira vez Era um sótão de um restaurante Que ganhei para gravar Chamei alguns amigos Que estão comigo até hoje Trabalhando na série Sentaram cerca de 45 pessoas para me ouvir E eu disse Segundo aquilo que os meus olhos enxergavam Talvez Serão os vídeos com menos visualização Mas Serão os que terão os maiores resultados Me lembro que cheguei no dia E me esqueci das cadeiras Não tinha cadeira no lugar Aí eu pensei Preciso de uma banqueta Para gravar sentado Porque se eu gravar em pé Vai dar dor nas costas Na nuca Porque as pessoas vão ficar assim E consegue uma banqueta Falei para o dono do restaurante O Maicon E o Maicon trouxe uma banqueta Falei Eu quero um microfone cromado Que eu vi num clipe Não tinha o microfone cromado Tinha esse microfone Os teus pensamentos Não são os meus pensamentos Os meus pensamentos São maiores Do que os teus Tudo naquele dia Que eu pensei Que estava dando errado Estava dando certo Será melhor Do que você imagina Será melhor Do que os teus olhos Podem ver Passou um ano Dois anos Chegou aqui Milhões de pessoas Hoje me assistem E eu pensei Que poucas pessoas Viriam Milhões de pessoas Foram transformadas E eu pensei Que seriam algumas Tem milhões de pregadores Mas você está me ouvindo Hoje Porque os pensamentos Têm tudo Colocam em uma sacola E entrega E entrega para Jesus E reconhece Diga para ele Jesus Isso é o que eu tenho Mas o que o senhor tem É melhor Do que eu imagino E eu não quero viver Mais um ano De acordo Com o que os meus Olhos veem Eu quero viver Aquilo que o senhor Tem para mim Toma os meus planos Os meus sonhos O controle E faz Além do que os meus olhos Podem ver Além do que os meus Pensamentos Podem imaginar Porque eu sei Que contigo Jesus Será ainda melhor Do que eu imaginei